Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou agrônomo, sou bibliotecário. Nesse vídeo eu queria continuar falando com vocês a respeito de alguns conceitos básicos de química para que a gente possa lidar melhor com as coisas na agricultura, no nosso dia a dia. Então hoje eu quero tratar de um conceito muito importante que é o conceito de concentrações e soluções. A gente sempre vai estar precisando preparar alguma solução, preparar alguma mistura. Então quando a gente pensa no conceito de solução, a gente está pensando numa mistura de dois produtos, de alguma coisa. Geralmente, a gente pensando nesse conceito de solução, a gente tem um soluto e um solvente. Então vamos dizer que a gente vai misturar, pegar um exemplo da ureia com a água. A gente às vezes pode utilizar a ureia misturada com a água para a gente impulsionar rapidamente alguma planta, não molhando a folha dela, que pode queimar, mas isso seria assunto para um outro momento. Mas a gente pode colocar ali uma dose maior de nitrogênio quando a gente mistura a ureia com a água, por exemplo. Então esse é o conceito básico de soluções, quando a gente tem uma mistura de um solvente, um soluto, e aquilo ali se torna uma mistura homogênea. Ela se torna ali igual, a gente misturar, por exemplo, a água com açúcar, ou a água com sal. Então aquilo ali vai se tornar uma mistura homogênea. Então antes da gente começar a falar sobre esse conceito de soluções e as concentrações, como que a gente lidar com as concentrações, eu queria passar rapidamente um conceito que a gente usa muito na química, e vai ser muito importante a gente usar na agricultura, que é o conceito de precisão, acurácia e imprecisão e uma coisa que não tem acurácia. Então como a gente pode ver na figura, nessa primeira figura, a gente vê que as flechas foram colocadas com precisão, mas não tem acurácia, porque ela não acertou o alvo, mas todas elas foram feitas com precisão, porque foram sempre acertadas ali no mesmo local. Nesse segundo quadro a gente vê que a gente tem precisão e tem também acurácia, porque todas as flechas foram acertadas exatamente no alvo, onde a gente precisava. E nessa terceira figura, a gente vê que as flechas não acertaram o alvo e não foram precisas. Então é importante que a gente sempre pense em ter precisão no que a gente for fazer, a gente ter método, a gente ter padrão. Então quando for preparar alguma coisa, for preparar algum produto, algum bingo, um insumo, a gente usar a metodologia, anotar, para que a gente possa sempre repetir aquele mesmo padrão, conhecer o erro e a partir daquele conhecimento que a gente tem do erro, a gente vai conseguir acertar e diminuir o erro. Dito isso, vamos falar então aqui de concentração de soluções. Então a solução é uma relação entre o soluto e o solvente, que vai gerar uma mistura homogênea. E o conceito mais comum que a gente tem de concentração seria a massa dividida pelo volume. Então quando a gente pensa a massa em gramas e o volume em litros, esse é o conceito da concentração comum. Então eu peguei aqui um exemplo da ureia, a gente pensar esse misturar a água com a ureia. Então se eu pegar 200 gramas de ureia em 5 litros de água, eu vou dividir 200 por 5. Então eu vou ter essa concentração de ureia naquela água. Então se eu fizer essa conta aqui, dividir 200 por 5, então eu fazendo essa conta, dividindo 200 por 5, eu vou ter 40 gramas. Então significa que a cada 40 gramas, eu tenho 40 gramas de ureia por litro de água. Então isso aí eu tenho essa relação dessa concentração mínima. Então se eu quiser preparar 20 litros de determinada solução, de determinada mistura, eu posso simplesmente multiplicar o 40 gramas por 20. Então eu vou ter aquela concentração ali, aquela quantidade, que isso a gente pode testar nos recipientes que a gente vai usar na agricultura. Pode ser uma bomba costal de 20 litros, um pulverizador grande, vinculado a um trator, um pulverizador de 400 litros, enfim. Então a gente tem também, quando a gente vai pensar por densidade, então a gente pensar na concentração, dividindo massa por volume novamente, só que as unidades parecidas, então grama por ml. Então isso aí a gente vai ter a densidade, a gente pegar ali, por exemplo, 200 gramas de ureia, a gente dividir por 5 mil litros de água, a gente vai ter 0,04 gramas de ureia por ml. Então essa é a densidade absoluta daquela concentração. E eu queria falar aqui também, por último, do título, que é um tipo de concentração que a gente tem a massa sobre massa. Então a gente considerar que a gente pega essa continuando, pensando em 200 gramas de ureia, e pensar que cada grama de água equivale a 1 ml. Então se a gente for pegar 5 litros, vai ser 5 mil gramas. Então a gente dividir isso, vai ser 200 dividido por 5 mil, que vai ser 0,04. E quando a gente multiplica por 100, a gente tem essa relação de 4%. Então 4% daquela solução minha é a ureia. E isso é muito comum quando a gente vai pensar na aplicação. Às vezes a gente vai fazer uma aplicação de uma relação de 1 para 20, 1 para 40. Às vezes você prepara aquele bioinsumo, e aí na hora de você aplicar a recomendação para a aplicação vai ser 1 para 20. Uma parte daquele bioinsumo, 1 para 20 partes de água, ou do solvente que for. Então a gente tem essa relação, vou dar um exemplo de 1 para 20. A gente pode dividir 1 por 20, a gente vai achar 0,05. Então 0,05 vezes 100 vai ser igual a 5%. Então essa é a proporção que a gente tem do soluto. Então 20 vezes 5% vai ser 1. Então a cada 20 litros ou 20 quilos de água, eu vou precisar ter 1% ali, 1 quilo, que vai ser do meu soluto. Então lembrando pessoal que é importante você fazer o cálculo correto da concentração, você entender bem o conceito de concentração, principalmente quando você vai pensar na aplicação de bioinsumos que vai ser preparado por você mesmo, que vão ser feitos on-farm. Então você não tem ali uma receita própria daquilo, da quantidade ideal a se aplicar. Quando você está pensando em produtos comerciais, produtos de marcas convencionais, você já tem uma bula, você já tem uma determinada quantidade bem específica para você aplicar. E você seguindo ali aquela bula, provavelmente vai acontecer tudo certo. No entanto, quando você pensa na produção de bioinsumos, você não vai ter essa quantidade. Você vai precisar ao longo do tempo descobrir qual a quantidade ideal para você aplicar nas suas plantas, de acordo com a sanidade de cada planta. Então isso é muito variável, isso depende muito. Então você sabendo o cálculo correto de concentração, você fazer um histórico da concentração que você tem utilizado, anotar aquilo, pode te ajudar muito. Então é isso pessoal. Fico por aqui. Agradeço a atenção de todos. E até a próxima. Agradeço a atenção.